Aos sete minutos, belo passe de Roberto Carlos para o chute de Elias. O goleiro Barreto salvou o cerro. Nunes chutou de fora da área e Felipe defendeu com as pernas. Olha só! Na cobrança de escanteio de Dentinho, lindo toque de calcanhar de Danilo, que desviou para Ronaldo completar. 1 a 0 Corinthians e o fenômeno marcou depois de sete jogos. Ele disse ontem aqui no Sport TV News, né? Era uma questão de tempo para balançar as redes. E o cerro quase empatou no início do segundo tempo. Nunes mandou essa bomba, Felipe não segurou e no rebote Ramires chutou por cima. E a vida do Corinthians ficou mais fácil. Jorge Brites reclamou com o juiz e acabou levando o cartão vermelho direto, hein? Final Serro Portenho 0, Corinthians 1.